Tá vendo aqui ó? É isso aqui que vocês vêm utilizando no programa. Mais uma dica aqui no Novidades da Ficha TV do que? Vara Aquarod Falcon. Sabe que varinha que é essa? Aquela que eu uso para pescar os peixes quando eu quero pegar um peixinho menor, me divertir. Por quê? Porque essa varinha aqui é 14 libras, 5.6 de tamanho. Tamanho ideal para você arremessar com iscas artificiais, arremessar um pouco mais próximo com boinhas para pescar tilápia. Essa varinha vai fazer a diferença na pescaria. Por quê? Primeiro, ação de ponta de vara. Isso aqui é muito importante para quê? Para você dar aquele arremesso suave e a isca ir lá sossegadinha no lugar que você quer trabalhar para pegar os peixes. Quem acompanha os programas já viu pegando o naré, as tilápias, me divertindo no caiaque também. Diversão garantida com essa varinha aqui, viu? Essa varinha da Aquarod Falcon 5.6. 5.6 vocês vão encontrar nas melhores lojas de pesca. Beleza? Mais uma dica.